Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, vamos aos principais destaques da primeira edição do Boletim TV Universo. O Conselho Superior do Ministério Público Federal aprovou hoje, por unanimidade, o orçamento do MPF para o ano de 2019, incluindo um reajuste de 16,38% para todos os procuradores da República. Segundo informou a Agência Brasil, ao justificar a aprovação, os membros do Conselho disseram que a Constituição prevê a paridade entre juízes e membros do MP, que assim tem direito a reajuste com o mesmo percentual dos magistrados. Para absorver esse reajuste, o órgão foi obrigado a remanejar 2,8% de seus gastos gerais para os gastos de pessoal. Com isso, 80,2% de todo o orçamento do MPF passa a ser destinado ao pagamento de salários. E em São Gonçalo, no início da tarde desta sexta-feira, um incêndio de grande proporção atingiu um apartamento na principal via do Mutuar. O incidente ocorreu no quarto andar de um dos edifícios do condomínio residencial localizado na 18 do Forte. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Ainda não há informação sobre feridos ou a causa do incêndio. E na Sul-Americana, o Vasco vence a LDU, mas é eliminado da Sul-Americana. A briga foi intensa e muitas chances foram criadas. 36 vezes o gol da LDU foi alvo de uma finalização do time cruzmaltino, mas apesar do volume de jogo, o Vasco pagou o preço por ter perdido muitas oportunidades. A LDU segue em frente e irá enfrentar o Deportivo Cari nas oitavas de final, porém o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para jogar o resto de 2018. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Outras notícias ao longo da nossa programação.